A vida aqui só é ruim Só deixa o meu cariri no último pau de arara Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso E o pé com o chocalho pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal em outro canto não para Só deixa o meu cariri no último pau de arara Só deixa o meu cariri no último pau de arara A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão mais Se chover na de tudo, fatura tem de porção Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara Só deixa o meu cariri no último pau de arara Só deixa o meu cariri no último pau de arara Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso E o pé com o chocalho pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal em outro canto não para Só deixa o meu cariri no último pau de arara Eu vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude Quem sai da terra natal em outro canto não para